Será que comer menos e se exercitar mais é de verdade a resposta necessária, o comportamento ideal para que você alcance o peso desejado? Será que é tão simplista, é tão fácil assim emagrecer? Basta você comer menos e você gastar energia se exercitando mais? Eu quero conversar contigo nesse vídeo sobre esse ponto, sobre esse mito, e eu falo para você que é um mito, não é tão fácil assim, não é tão raso assim, essa questão do emagrecimento. Eu sou a Cíntia Seabra do Segredo do Emagrecimento, eu sou psicóloga, sou coach especialista em emagrecimento definitivo, talvez você me conheça, talvez não, também sou mestre em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da USP. Eu quero dizer que as coisas não são tão simples assim. Diversos estudos, diversas pesquisas científicas apontam que existem muito mais aspectos envolvidos na questão do excesso de peso, da obesidade, do sobrepeso que seja, do que propriamente você cuidar do que você come e você gastar energia, fazer atividade física. Veja só, tem justamente envolvido nessa grande panela, nesse grande caldeirão do excesso de peso, diversas variáveis, entre elas a ansiedade, é um fator que colabora demais para o excesso de peso, e hoje a ansiedade é considerada o mal do século. As pessoas vivem assoberbadas de atividades, assoberbadas de medos, de receios, de preocupações e com isso acaba indo para a comida e com isso aumenta o nível de estresse e consequentemente o nível do cortisol, que acaba dificultando que você tenha sucesso no seu processo de emagrecimento. As pessoas dormem pouco, tem uma qualidade de sono bastante prejudicada e se você não tem um bom padrão de sono, se a tua qualidade de sono é muito empobrecida, isso dificulta que você emagreça. Existem causas emocionais e psicológicas por trás do teu excesso de peso. A gente não pode negar que você que está me ouvindo tem razões, tem talvez emoções que você esteja engolindo, tem falas entupidas que geram angústia em você e nessa hora você acaba se perdendo ao mar de todos os acontecimentos da sua vida, você vai vivendo um dia atrás do outro e por mais que você dê o seu melhor para fazer atividade física, tenha cuidado com a tua parte nutricional, procure ter uma alimentação saudável, adequada, ainda assim existem elementos aí ocultos que podem certamente dificultar o seu emagrecimento. Eu quero te chamar atenção para esses aspectos ocultos, que são a ansiedade, o alto nível de estresse, questões emocionais e psicológicas, o distanciamento da sua própria pessoa. Quantas vezes eu escuto pessoas no consultório, pessoas que chegam até mim pedindo ajuda para emagrecer, falando o seguinte, que elas já nem sabem mais quem elas são, porque elas se doam tanto para as pessoas, elas sempre acabam esticando a mão, assumindo compromissos, agradando uns e outros, passando por cima de suas próprias necessidades, que elas desconhecem quem elas são. Elas não têm conhecimento e noção dos seus talentos, dos seus traços de personalidades, das suas forças, que muitas vezes, entristecidamente, de uma maneira muito lamentável, essas forças estão adormecidas. Então, veja só, talvez você fique muito tranquila, tranquilo com esse vídeo, onde eu estou aqui falando, você pode fazer as suas pesquisas, e você vai ver que se você, por exemplo, comer, eu não sei se eu vou ser feliz no meu exemplo, mas se você, por exemplo, comer, sei lá, duas fatias de pizza à noite, tomar um copo de Coca-Cola, não adianta você pensar que uma hora de aula, de natação, uma hora na piscina, você vai queimar o que você ingeriu, aquelas duas fatias de pizza e um copo de Coca-Cola. Não, né, talvez você tenha que nadar umas 5 horas para deixar ok essas duas fatias de pizza e um copo de Coca-Cola. E assim é para um monte de coisa, gente, né, eu estou pegando aqui apenas alguns aspectos, eu poderia ficar aqui fazendo um vídeo abordando diversas outras questões, outros aspectos, elementos ocultos, que estão aí, talvez, funcionando como entraves para que você tenha êxito, para que você tenha sucesso na tua jornada do emagrecimento, ok? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te trazido um pouco mais de paz, de equilíbrio, e que você talvez perceba que a culpa não é sua, talvez se você está tendo uma alimentação saudável, adequada, malhando, gastando energia em atividades físicas, mas não está tendo o resultado que você quer. Tem muitas questões aí, entre elas questões emocionais, psicológicas, a qualidade do teu sono, a questão do estresse, a questão do distanciamento de você mesma, quantas vezes você passa por cima de você, das suas necessidades, você não tem autoconhecimento, não tem noção da sua capacidade, e se deixa levar por um monte de coisa que passa na tua cabeça e você acredita, né? Fica por aqui, segue aí acompanhando os meus vídeos, se você gostou, curte, aproveita e curte o canal, convida os amigos, as pessoas que querem emagrecer, e que talvez estejam aí na batalha contra o ponteiro da balança, mas que ainda não parou para perceber que tudo o que ajuda, ou tudo o que atrapalha, está em você mesmo, não está fora não. Vamos procurar aqui ter uma vida mais leve, e consequentemente você terá, sem sombra de dúvidas, um corpo magro, tá bem? Um grande abraço para você, e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!